Os seres do nada, é a parte 3 que as coisas vão passar a existir E Deus é o único ser que está no fim de tudo Depois do fim, está Deus Ou seja, você não vai encontrar o fim da eternidade Nem para frente, nem para trás Então preste atenção Deus é o único ser dentro desse tempo É o único ser Deus é o único ser que existe por si Mesmo Amém? Amém, queridos? Podemos continuar? Esqueci o nome Natália, a Natália me fez uma pergunta aqui E eu não vou ser tão brutalista na pergunta dela Porque demorei muito tempo Mas ela perguntou, porque são os mórmons Os mórmons, uma seita religiosa que existe há muitos anos E ser precisamente a conquistada Eles, por exemplo, foram à minha casa lá no estado dos espíritos Santo Porta, no estado de Goiás E me disseram o seguinte O que Deus É Você Vai ser Serve pra mim O que Deus é Você vai Ser E o que você é Deus Já foi Eu falei Eu não sou Deus Ele disse Exatamente Você é Deus Os mórmons Ah Eu falei Ah, eu sou Deus Ah, ok E continuo a conversa com ele E perguntei o seguinte Se Deus já foi o que eu sou E eu sei o que ele é Quer dizer que Deus foi provado um dia Ele foi Foi provado E eu perguntei Então se Deus foi provado Eu te pergunto Quem provou Deus Quem está pegando a sua prova pra ele Resposta pro rapaz pra mim Um Deus superior a ele Tem conta É esse Deus que eu creio É o Deus que é O Deus que se sofre Quer dizer É um absurdo A pessoa imaginar Que existe um Deus Que foi provado Por um outro Deus Pra ser Deus Eu não creio Mas é o mundo Que inventa isso Ou seja É o diabo inventando A mente dos homens Então Deus É o único ser Que está no tempo Chamado Eternidade Qual a diferença De eterno Deus também é eterno Ok Mais um dia Eu serei eterno Mas eu não sou De eternidade E eternidade Quando eu digo eu Estou falando na igreja Amém Vamos lá Outra coisa sobre Deus Muito importante Deus é o único ser Oficiente Ou seja O único ser que conhece Todas as Coisas Deus conhece O ontem O hoje E o amanhã É como se fosse Um único Tempo Deus conhece O amanhã E o passado Como se fosse Agora Outra coisa Sobre Deus Está em Salmos 90 Salmos 90 Salmos 90 Versículo 1 Noventa e Noventa e um Já falei Noventa e um 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 Deus é o único ser Todo Poderoso Capaz de fazer Qualquer coisa Desde que ele Queira Amém Deus é Onipotente Onipresente Onisciente Deus é o único ser Presente Em todos os tempos E em todos os lugares Ao mesmo tempo Amém Alguma dúvida Alguma pergunta Então vamos continuar Presta atenção aí Quando Deus Imaginou Criar Duas coisas Básicas Que é o mundo Visível e invisível Abra para você Se expondo Quando Deus Decidiu Criar Pro exercício Ajaram Versículo 15 O texto fala Sobre Cristo Mas em essência Está falando Sobre criação Vamos lá Ele é a imagem Do Deus Versículo 1 15 Capítulo 1 Versículo 15 Ele é a imagem Do Deus invisível O princípio De toda criação Ou a causa Da criação Existir Pois Nele Jesus Foram criadas Todas as coisas Que há Nos céus Na terra Visíveis E invisíveis Sejam tronos Sejam soberanias Sejam principados Sejam contestados Tudo foi criado Por Ele E para Ele Versículo 17 Ele é anjo E todas as coisas E todas as coisas Subistem Por Ele Amém Quando Deus Decidiu criar O mundo invisível Para mim Resumindo O mundo invisível Seria as coisas Espirituais Quero dizer Exemplo Os anjos Os anjos Para nós São seres Visíveis Amém Então desde quando Deus decidiu Criar O que é Visível Para mim O céu A nuvem Por exemplo Criar o sol As estrelas E criou O que seria Visível Para mim Mas Ele Todo o meu Número Invisível Amém Então presta atenção Antes de Deus Criar O ser humano Criou Os Os anjos Na semana passada Tava um pouquinho Socorro Deus Se revelando E é muito Intentável Eu não vou ter Pressa para caminhar Mas eu preciso Que vocês prestem atenção Passou Eu não entendi Então tenha calma A gente vai estudar Devagarzinho Para você entender Da melhor maneira Possível Mas por favor Não dependa de mim Para entender as coisas Você precisa Do Espírito Santo Vem Ore mais Curte mais A pessoa do Espírito Santo Então presta atenção Quando Deus Está antes do nada Decidiu Criar as coisas Ele criou dentro Daquilo que Ele é Amém O que Ele é Onipo Ent Capaz de fazer tudo Amém E quem é mais Onisi Ent Ele conhece Todas as Coisas Conhece o princípio E o O princípio E o O fim Deus conhece Pelas as coisas Então nada Nada que acontece Está fora Da soberania E do conhecimento De Deus Não misture Onisciência Com o destino Novo É a parte mais complicada Do assunto Deus por exemplo Sabia Antecipadamente Que nós estaríamos Aqui Mas o que Ele sabia Porque está Dentro da Do atributo Dele E atributo Nesse caso Onisi Em si Em si Amém Amém Isso não quer dizer Que Deus nos destinou A estar aqui Isso é Soberania Isso é criação Isso é capacidade Atributo Para que nós pudéssemos Estar aqui Algumas coisas Deus trabalhou Na história Além de criar Você Deus trabalhou Algumas outras coisas A gente vai conversar Um pouquinho agora Presta atenção Quando Deus criou Os anjos Os anjos Precisavam conhecer O ser O criador Da mesma forma Que os anjos Precisavam conhecer O criador O homem também Passou a ter Necessidade de conhecer O próprio Deus Então preste atenção Deus Do nada Decide se criar Por que Que ele criou Porque assim Ele decidiu Para Fazer Amém Amém Ele decidiu Fazer Quando os anjos Pecaram Por que Que Deus Não destruiu Os anjos Que pecaram Vamos trabalhar No bagrazinho Lá para a primeira Segunda Pedro Dois Segunda Pedro Dois A Remigão De Lúcifer Que trouxe Consigo Alguns Anjos Acharam Capítulo 2 Versículo 4 Pois Pois se Deus Não Pobou Os anjos Que pecaram Mas Havendo Os Lançados No inferno Ou os Pudão Os entregou Às cadeias Do espiridão Ficando Reservados Para quando Juiz Para o Juiz O juiz Dentro da soberania De Deus E conhecimento De Deus Deus sabe Exatamente O que vai fazer Com os anjos Que pecaram Amém? Amém? Dá tráfima De vocês Amém? Só que Lembra Quando Deus For julgar Os anjos Em sua Plenitude Haverá um grupo Lá com Deus Que grupo É esse? Dá tráfima Nós O sol Do céu Fala mais forte Salve Nós Nós Quase que não sai Nós É do céu Nós Nós quem? A igreja Nós Os santos Nós Os salvos Não é os frequentadores De tempos não Tem muitos frequentadores De tempos Que não vai pro céu não Então vamos lá Quando Deus For julgar Os anjos A igreja Vai estar Nesse julgamento Vamos Com o Pai Para a Bíblia Primeiro Coríntios Capítulo 6 Primeiro Coríntios Capítulo 6 A igreja A igreja A igreja de Corinto Estava vivendo Alguns problemas De relacionamento E esses relacionamentos Ou esses problemas Estavam sendo Por vários motivos Então O que aconteceu Com a igreja Primeiro Primeiro Coríntios Versículo 6 Versículo 1 Ou os alguns Vós Tendo algum negócio Contra outro E a juízo Contra ou melhor A perante os índios E não perante os santos Versículo 2 Alguém Seguinte Versículo 3 Não sabeis Vós Que há membro De julgar Os Os anjos Então Quando Deus Força merecer Juízo final Sobre o mundo E sobre os anjos Quem vai estar lá Aí Igreja E quem é A igreja Presta atenção Quem é A igreja Em sua plenitude Abra por favor Segundo Coríntios 4 Primeiro Segunda Tessalonicenses Segunda Carta de Paulo Aos Tessalonicenses Capítulo 2 Amém? Olha o Versículo 13 Capítulo 2 Da segunda Carta de Paulo Aos Tessalonicenses Capítulo 2 Segunda Segunda Carta Você ou Amém Para ser salvo O que Deus Escolheu Desde o princípio Foi salvo E a salvação Que Deus decidiu Fazer É para Todos Para todos Mas a igreja Só será formada Por aqueles Que Derem Crédito Ao plano De Salvação Que está Dentro do Plano Geral De Deus Deixa eu explicar Isso melhor agora Presta atenção Quando Deus Quando Deus criou O homem E o homem Perdoa Que Satanás Tentou O homem Nessa Queda Do homem Antes Do homem Cair Deus Em suficiência Presta atenção Conhecimento Deus tinha Dentro do plano Geral dele O plano De restauração Ao homem Ou seja Ao ser O ser humano Deus Não criou Presta atenção Deus Não criou O ser humano Para a morte Deus Não criou Os anjos Para pecar Deus Criou Tudo Para a glória Verde O pecado Entrou Pela Exaltação Do inimigo Em tentar Ser Deus E quando o ser humano Perca A tentação Maligna O que Que Deus Tinha Como plano Presta atenção Essa pessoa Que nós Conhecemos Como Jesus E ela Rebeada É a mesma Deia Há quanto Templo Ela é conhecida Dentro do Plano De salvação Há quanto Templo Ela é conhecida Presta atenção Dentro do Plano De salvação Que está Dentro do Plano Geral De Deus Há quanto Templo Esse Jesus É conhecido Primeira Pedro Capítulo Primeiro Primeira Desligar Para um pouquinho O que está dizendo Que não foi Não foi com coisas Contíveis Como Prato ou ouro Que nós Nós quem Aí A igreja Fomos resgatados Da boa maneira Que nós Herdamos Nossos Pais A boa maneira De viver Já que não foi Com ouro Encontrado Como é que foi Olha o versículo Seguinte Versículo 19 Mas tendo Precioso Sangue Como de cordeiro Sem defeito E sem mágoa O sangue De Cristo Ó Mas com precioso Sangue De quem? Como de um Cordeiro Cordeiro É um tipo Que Jesus Tem Como cordeiro Ele é sacrificado Em causa dos meus Pecados Esse título É um Esse nome Cordeiro É um dos títulos Que está na pessoa De Cristo Olha o versículo 20 Para aí Conhecido Quando? Está fraco Conhecido Quando? Antes Da fundação Do mundo Então você imagine Que dentro Da municiência De Deus Dentro do plano De Deus Quem é conhecido Antes? O Cristo O Cordeiro Amém? Amém irmãos? Quando Satanás Levou A pombia Ao pecado Satanás Não tinha A municiência Ele não tem A municiência Ele não conhecia O que Deus Tinha projetado Em sua capacidade Quando ele criou Os céus Eterno Ele não tinha Esse conhecimento Então presta atenção Já que Cristo É conhecido Antes da fundação Do mundo Presta atenção Quando foi Que ele morreu Guarda essas frases São importantes Tá? Ele é conhecido Antes da fundação Do mundo Mas como foi Que ele morreu Dentro do plano De Deus Apocalipse 13 Apocalipse 13 Apocalipse 13 Fala um pouco De futuro Mas dentro Desse texto Que você vai ver Fala também De passado Vamos lá Vamos lá Por Caís 13 Versículo 8 Alguém leia? E adorá-la Ao todos Para um pouquinho Aí Pessoa Patrícia Ganha a foto Todos Que vivem Na terra O adorarão Menos aquele Que desde Antes da atuação Do mundo Tem o nome Escrita no livro Da vida O qual permanece Ao poder Do mundo Aí eu acho Que ela está dizendo Um pouco diferente Deu para entender Que só vai adorar Quem não tem o nome Logo Quem tem Quem não tem Vai adorar Quem tem Não vai adorar Morre por quanto? Desde a fundação Do mundo Você percebe Que não é conhecido Antes Da fundação Mas morre Desde a Fundação Porque Antes É o plano Tem Em conhecimento Quando é Peso É o plano Em ação É o plano Em ação Ou seja Deus Preste atenção Você que é novinho Mano que eu Deus Não criou Você para a morte Todo sofrimento Que nós temos Hoje É por causa Do pecado original É exatamente Do Cristo Que a nossa história É 100% Restaurada Se eu e você Não conhecemos Esse Cristo Nós vamos ver Mais 10 anos Mais 20 anos Vamos chorar muito Vamos ter muita doença Um dia a gente vai Passar com tudo Um dia vamos Resistir Para a cooperação E tudo Vai te apurrou E Deus não Vem isso assim Deus nos deu A gente para isso Ele nos deu A gente para a glória Dele Entenda Deus Criou o ser humano Para a glória Dele E o pecado Não vai vencer A soberania De Deus Não vai vencer A capacidade De Deus Presta atenção Então quando Jesus Vorm Dentro do plano É desde a fundação Do mundo Por quê? Quando o ser humano Pecou lá Desde o início O quinto é a ação Uma palavra Chamada Importante Chamada Graça Quem foi Para o congresso Para fazer o papo Ouvimos sobre graça Graça Queria até amanhã Para o início A senhora Graça A graça Ela é Ela traz A agradecer Há algo Que só Deus Podia fazer Há algo Que a religião Não faz Há algo Que o horário Da tarde Da noite Da madrugada Não faz Só Deus Pode fazer Então presta atenção É uma questão De escolha pessoal É eu escolho Aceitar Ou não aceitar Mas essa É uma ação divina Então presta atenção Em Tito Capítulo 2 Tito Capítulo 2 Tito Capítulo 2 Versículo 11 Porque a graça De Deus Se manifestou Trazendo Salvação Ou salvadora A algumas traduções Em algumas traduções A todos os homens A graça A graça Ela se manifestou Para salvar quem? Quem igreja? A todos Então Pergunta Só mãozinha Assim um pouquinho Passar um pouquinho Diga com você mesmo Aí Prenda o seu coração A graça Forte A graça Salvadora De Deus Se manifestou Se manifestou Em meu Favor Você tem que entender isso Só assim Essa história muda Mesmo ao contrário Você e eu Vamos ser aquele crente Só vivendo De emoções E emoções Sabe aquele crente Que Muitas vezes Eu falei desse jeito Preste atenção Você vem do culto Tem culto Que você vive Ela que acaba Ai Que canseiro Ai Não quer ir embora Para casa Tem culto Se depender de você O culto fica até Amanhã Não tem vida Sabe o que é isso? É o crente Que vive Por oscilações Espirituais Tem que Que está empolgado Que não quer ir embora Para casa Tem que Não quer nem vir Para a igreja Vem arra Sabe o que é isso? É Essa religião Vazia Nós não podemos Irmãos É Nos alimentar De Cristo Dentro do ser religioso A graça É salvadora E essa graça É para todos os Seres humanos Ou para Todos os homens Ou todas as pessoas Então vamos voltar Ao início da história Quando Deus criou Adão Na realidade Ele estava criando De alguma forma geral O ser humano Quando Deus criou Eva Presta atenção A ideia do ser humano Continua a mesma Mas quer que você Preste atenção nisso Por que Deus Por que Deus Não criou Eva Do pó Da terra Você sabe que a mulher Em essência Também é Pó Mas ele não Criou a mulher Do pó Ele criou a mulher Da Costela De Adão Ou do homem Por que que Deus Fez assim? Por favor Aguardem isso Dentro da mente De Deus Ao criar Eva Deus não está criando Uma segunda pessoa Somente Deus está criando Um princípio De unidade Guardem isso Um princípio De unidade O que foi É que Adão Diz Abra só Transformou A mulher E trouxe A Adão Ou seja Ao ser humano Chamado Homem O que que o homem Diz Acharam? 22 Então Da costela Que o Senhor Deus Formou O homem Formou A mulher E a trouxe Ao Homem Versículo 23 Diz Diz Quem? Diz Diz Quem? O homem Ou Adão Esta é Agora Osso Dos meus Ossos Carne Da minha Carne Ora bem Ela será chamada Mulher Pois O homem Foi Tomada O que que o homem Diz Sobre a mulher? Ele disse em outras palavras A mulher é parte de mim Mesmo É uma das coisas mais vindas da Bíblia Que o pecado atrapalhou demais Hoje Sem julgar nenhum de vocês Que ninguém é juiz Só Deus é juiz Hoje o homem Despreza o ser chamado Mulher Hoje Muitas vezes é um mestre despreza Hoje Muitas vezes é um lugar que não se valoriza E virou um caos Quando eu sei o que é pecar na área Da prostituição que eu passei nesse caminho E eu não tenho vergonha De falar, eu também não tenho alegria em falar isso Inferismente Preste atenção Inferismente Na mente de muitos homens A mulher não passa pelo objeto Mas infelizmente Na mente de algumas mulheres Elas também não passam pelo objeto Porque elas não se valorizam O pecado O pecado O pecado Tirou do homem Essa ideia É osso dos meus Nossos Carne da minha cara Quando o homem Quando o homem pecou Quando a mulher pecou Quando a mulher pecou O que foi que o homem disse Adeus É a mulher que tu Me desces Ele não falou Deus eu pequei Ele viria falar Deus eu pequei Mas ele não assume O pecado prometido Praticamente Ele joga a culpa em duas pessoas Na mulher E no próprio Deus Como dizemos Se tu não tivesse cuidado A mulher Eu não teria pecado Presta atenção Se nós aqui Essa crencinha aqui Está bem doida Ela vai crescer Espero que cresça mesmo Chegue a paz adulta Conheça o plano da salvação Mas se nós aqui Continuarmos Pecando Nosso dia a dia E justificando Os nossos pecados E nos outros Jamais seremos salvos Jamais